Item 9, processo 48.500.5884.20145, recurso administrativo interposto pela Companhia de Electricidade do Acre, em face do AI 54.2012, SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da recorrente ter deixado de encaminhar nos prazos estabelecidos as planilhas de compensação de valores de itens da parcela A, CVA, para efeito de composição no processo de reajuste tarifário. Diretor relator, doutor André Pepitone. Mediante o auto de infração 54.2012, da SFF, que foi lavrado em 9 de maio, a Superintensia de Fiscalização Econômica e Financeira aplicou à Eletroacre multa de R$ 710 mil, que corresponde a 0,3% do faturamento da empresa. A penalidade, senhores diretores, se deu em razão da constatação de infrações relacionadas ao não envio nos prazos estabelecidos das planilhas de compensação de valores de itens da parcela A, a CVA, para efeito de composição no processo de reajuste tarifário. Inconformada, a Eletroacre protocolou o recurso administrativo contra o auto de infração, haja vista a extrapolação do prazo previsto no art. 34, Resolução 63, os autos foram encaminhados para a deliberação da diretoria colegiada. Em 15 de outubro de 2012, fui sorteado o relator da matéria e a Procuradoria-Geral da ANEL, por meio do parecer 651, de 27 de dezembro, fez análise jurídica do processo ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 651, de 2012, e nele constatou, primeiro, que estava caracterizada a infração de não envio das informações econômicas e financeiras no prazo estabelecido, enquadramento no art. 6º, inciso 7º da Resolução 63, e já rememorando a outras manifestações, entendendo que isso é uma infração de mera conduta, então que não é necessária demonstração de ocorrência de prejuízo. Em relação à dosimetria, entendeu que não havia uma impugnação precisa do recorrente em relação a esse ponto, mas que se trata de matéria ligada à discricionalidade da diretoria, que pode considerar os parâmetros da 6º, de gravidade, abrangência, danos, para fixação da multa. Então, a Procuradoria opina pelo conheço e desprovimento do recurso dado que, entendido, caracterizado a infração. Sobre a tempestividade, senhores diretores, o recurso é tempestivo. Então, assim, preenchidos os requisitos formais, legitimidade, interesse e tempestividade, ele merece ser reconhecido. Quanto ao mérito, de início, é necessário observar que, com quanto seja correto o enquadramento da infração no artigo 6º, inciso 7º da resolução 63, o dispositivo normativo violado, ao contrário do apontado no auto de infração 54, foi, na realidade, o despacho 3.250, de 2009, mediante o qual o superintendente da SFF, no uso de suas atribuições regimentais, aprovou a versão 1.2009 dos Manuais de Orientação dos Trabalhos de Auditoria da Conta de Compensação de Valores da CVA, no qual se encontra fixado o prazo para envio das respectivas informações. Destaca-se que a retificação em tela, ela não gera qualquer nulidade ao processo punitivo, por conta a concessionária se defendeu dos fatos ela imputado e não da mera capitulação legal normativa. Na hipótese dos autos, a recorrente teve irrestrito acesso ao processo, sendo que o auto de infração descreveu suficientemente os fatos relativos à não conformidade apontado, permitindo, então, o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Portanto, ausente o prejuízo, não há que se cogitar nulidade dos autos, simplesmente pela tipificação errada. Na sequência, verifica-se que a recorrente não negou a ocorrência da infração, ou seja, de fato encaminhou errado em prazo além do que estabelecido as informações para compor a CVA. Todavia, ela requereu a conversão da penalidade de multa em advertência, ou alternativamente, na revisão da dosimetria. Acerca do pedido da conversão da penalidade de multa em advertência, cumpre observar que a irregularidade, seja ela considerada tanto abstratamente quanto em concreto, não pode ser considerada como de pequeno potencial ofensivo, eis que prejudica o adequado desempenho de uma das mais relevantes competências dessa agência reguladora, a saber, a fixação de tarifas de fornecimento de energia elétrica. Destaca-se que os manuais de orientação dos trabalhos de auditoria da conta da compensação dos valores de itens da parcela A estabelecem o protocolo dos dados da CVA em duas fases, uma principal, com aproximadamente 55 dias de antecedência do reajuste tarifário, e outra complementar, com aproximadamente 25 dias de antecedência, exatamente para propiciar à equipe de fiscalização a necessária condição de análise da documentação encaminhada, garantindo-se, assim, que não sejam prejudicadas ou mesmo frustradas as atividades de fiscalização do equilíbrio econômico e financeiro das concessões. Desse modo, não preenchido ambos os requisitos do artigo 8º da Resolução 63 de 2004, encontra-se impossibilitada a conversão da multa em advertência. Agora, sobre a dosimetria, nós temos que a dosimetria adotada na fixação da multa, verifica-se que o valor da multa corresponde a 0,3% da ROL, percentual esse aquém do máximo do grupo, que é a multa do grupo 3, que é 1%. Conforme consta do alto de infração, a penalidade foi aplicada segundo os critérios contestantes no artigo 15 da 63, ou seja, foi o que já dito pelo procurador, observando os critérios de abrangência, gravidade, danos, vantagem oferida pela infrator e a existência de sanção administrativa irrecorrível nos últimos 4 anos. Ocorre que a SFF, na exposição de motivos dos autos de infração, não explicitou a metodologia utilizada na fixação da multa, limitando-se a utilizar juízos abstratos, hipotéticos ou probabilísticos. Dessa maneira, na linha da sugestão oferecida pelo parecer 392 de 2012 e pelo parecer 506 também de 2012, ambos da Procuradoria-Geral, entende-se adequado o reexame dos aspectos relativos à gravidade, à abrangência e aos danos para o serviço e para os usuários, inadequadamente considerado pela SFF na fixação da multa. Assim, para o caso concreto, considerando os fatos ora apontados, propõe-se atenuar a penalidade nos mesmos moldes que vêm sendo utilizados por essa diretoria e colegiada em casos análogos. E aqui eu cito os processos dos casos análogos. Diante disso, à luz do princípio da isonomia e da razoabilidade, afigura-se pertinente supor peso e ponderação equivalente, ou seja, 20%, haja vista que a SFF não apontou expressamente no auto de infração a ponderação utilizada para cada um dos condicionantes, do artigo 15 da meia 3. Dessa maneira, reduzindo-se as ponderações das condicionantes de gravidade de 20% para 5% e da condicionante de abrangência de 20% para 6,67%, considerando que o atraso foi de 17 dias na primeira fase e antecipada a entrega na fase complementar, os senhores lembram, são duas fases, 55 e 25 dias, e eliminadas demais condicionantes por não se fazerem presentes no caso, ou seja, deve-se reduzir a multa aplicada, passando-se esta para 276.187 reais, correspondente a 0,1166% do faturamento da recorrente no período considerado pelo auto de infração. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0058.84.20145, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Acre e no mérito dá-lhe parcial o provimento para reduzir a multa imposta pelo auto de infração 54 para 276.000 reais, aproximadamente, a serem recolhidos conforme a legislação vigente ao voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Hoje a gente decidiu por conhecer da cura administrativa interposto pela Eletroac no mérito dá-lhe parcial o provimento para reduzir a multa imposta no auto de infração 54.2012 da SFF de 710.000 para R$ 266.117,69. Tchau, 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 tchau Obrigado.